A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Mais uma loja foi arrombada nessa madrugada na rua Borges de Medeiros, em Tapes. Segundo informações, os proprietários da loja só descobriram o fato pela manhã. Um notebook, roupas, calçados e certa quantia de dinheiro foram levados do local. A Polícia Civil investiga o caso, que é o segundo desde o último sábado, quando um mercado foi arrombado da mesma forma. Legenda Adriana Zanotto